Oi, manas e manos, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila de Mãe, que hoje vou testar aqui com vocês a nova base da Miss Larry, a Skin Balm. Bora lá? Bom, gente, já vou começar aqui mostrando a embalagem da base. Ela vem aqui nesse cartuchinho aqui que eu vou tirar aqui com vocês. E aí, ela vem nessa embalagem aqui de acrílico, tá? É uma base em balme, né? E ela vem apenas 12 gramas de produto, que é bem menos do que a média das bases que geralmente vem 30 gramas, 30 ml, tá? Mas por ser uma base embalme, eu acredito que ela vai render mais. Eu tenho uma outra base aqui que também é nessa pegada, deixa eu abrir aqui. E aí, ela rende bastante, tá? Então, ó, ela tem essa textura, né, mais de balme mesmo, mais cremosinha. Então, não vai dar pra eu colocar na plaquinha pra vocês verem hoje, mas então eu vou aplicar aqui no dedo, ó, pra vocês verem. Eu comprei a cor mais clara, que é a cor ML 010. Bom, aqui no cartucho dela não vem falando muita coisa, vem mais falando da composição e com o modo de uso mesmo. Então, eu vou aqui pegar no site da marca. Então, eu vou ler aqui rapidinho pra vocês. A junção perfeita de maquiagem com o tratamento para o dia a dia. Esse é o Skin Balm Miss Larry. Ele é uma base cremosa, com efeito natural e possui ativos de tratamento em sua composição, auxiliando também na hidratação da pele. O Skin Balm tem ação antioxidante, hidratação prolongada, minimiza aparência e trata os poros com uso contínuo. Então, ela tem essa promessa de aliar tratamento à maquiagem. Sua textura leve permite construir camadas para alcançar a cobertura desejada. É um produto vegano. E ele tem FPS 20, tá? O que eu sempre bato nessa tecla aqui, não é pra ser usado como substituto do protetor solar. Mas ele vai dar um up aí, uma proteção extra ao seu protetor solar, tá bom? Então, essas são as promessas da base. Temos muitas promessas, vamos ver o que vai acontecer. Eu já hidratei a minha pele, tá? Tô com a pele limpa, tonificada e hidratada, que é como eu sempre uso aqui. E faço a minha rotina. Então, hoje eu utilizei esse hidratante da Colos de Melancia, que é um dos meus queridinhos da vida, pra hidratar bem a minha pele. Como ela fala que ela tem uma pegada mais hidratante, eu não vou aplicar o óleo facial, tá? Esse combo do hidratante mais óleo facial faz parte da minha rotina de preparação de pele, geralmente nas bases que eu uso. Mas como ela tem essa pegada mais pro hidratante, eu acredito que se eu passar o óleo facial, eu vou perder um pouco do sensorial. Então, eu apliquei apenas o hidratante, então minha pele está aqui hidratada. Vamos, então, aplicar aqui esta base. Eu vou pegar ela aqui com o pincel, porque eu acho melhor do que vir direto com a esponjinha aqui. Então, eu vou fazer aqui um lado do rosto, pra gente pegar a visão da cobertura. Então, ó, eu vou pegar aqui com o pincel, e eu vou aplicando essa base, dando batidinhas. Eu espero que a cor não fique escura pra mim, né? Então, eu vou fazendo aqui a aplicação dela. Ela parece ser uma base fácil de você fazer aqui a aplicação dela. Fiz aqui a aplicação com o pincel, e aí, pra esfumar essa base, eu vou utilizar a esponjinha, tá? Porque eu gosto do acabamento da esponja. Então, eu peguei aqui uma esponja limpa, tá? Ela está levemente umedecida. E aí, eu vou só dando batidinhas aqui por todo o rosto, pra uniformizar essa base. Fiz aqui a aplicação desse lado do rosto, da base. Então, aqui vocês estão vendo uma camada da base, e aqui o meu rosto apenas com o hidratante. De primeira impressão, já achei ela uma base... Fala que é uma base hidratante, acabamento natural. Eu achei ela mais sequinha. Só que, assim que eu apliquei, gente... Olha aqui no meu nariz, ó. Deixa eu aproximar pra vocês. Ela já ficou esquisita no meu nariz. Isso pode ser da base, ou pode ser da minha pele. Pra quem não sabe, a minha pele, ela é seca, tá? De normal a seca. Ultimamente, ela tem estado mais pra seca mesmo. Então, esse problema aqui pode ser do nariz. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a base dessa parte, vou dar uma hidratação maior, que o meu nariz, ele é bem seco. E vou aplicar novamente, pra gente ver se vai melhorar ou se é realmente a base. Ó, gente. Tirei aqui, fiz a aplicação de um hidratante mais potente e coloquei a base e aí dou uma melhorada. Então, eu acho que era questão da minha pele mesmo. E o fato dessa base ser mate, tá? Ela fala que tem um acabamento mais pro hidratante, mas eu achei ela bem sequinha. Então, aqui desse lado do meu rosto, eu já hidratei, como eu falei pra vocês. Eu vou utilizar um pouquinho desse olhinho da Colos, o Rose Gold. Só pra gente ver como que a base vai se comportar com o óleo. Palhar ele aqui, ó, desse lado do rosto. Porque como a minha pele, ela é mais seca, de repente com o óleo, o acabamento dela já vai ficar mais bonito na minha pele. Porque desse lado aqui, ó, parece até que eu já passei até um pouco de pó, né? Mas não, tá? É só a base mesmo. Tirei a pele dar aqui uma absorvida. E aí, agora, eu vou fazer a aplicação desse lado do rosto com o óleo facial por baixo. Só pra gente ver como que a base, ela vai se comportar. Na minha rotina normal, como eu falei pra vocês, eu já utilizo o óleo facial. Porque ajuda demais no acabamento. Pra quem tem a pele seca, como eu, sabe como é. E aí, eu vou esfumar essa base com a esponjinha. Fiz a aplicação aqui desse lado do rosto. Então, esse lado aqui tá com hidratante mais o óleo facial. E desse lado aqui, apenas o hidratante facial. Eu achei que desse lado aqui, a pele ficou muito mais bonita. Não sei como que vocês estão enxergando aí. Então, já comenta aqui pra mim qual lado você achou que ficou mais bonito. Sobre cobertura, eu achei que a base tem uma cobertura média, bem boa, por sinal. Não achei que é uma cobertura super alta. Eu vou aqui fazer com vocês agora uma segunda camada, pra ver como que ela vai se comportar. Então, ó, eu vou pegar aqui com um pincelzinho menor, um pouco dessa base. E vou fazer a aplicação dela aqui nessa região, só pra gente ver se ela vai construir camada ou não. Daí eu vou espalhar aqui com a esponjinha. Ó, gente, fiz aqui a aplicação de uma segunda camada. Eu achei que ela adicionou sim cobertura, mas nada assim que ficasse, levasse demais o nível de cobertura dela. Achei que aumentou, mas eu acho que ela tem essa cobertura de média pra alta, eu diria assim, sabe? Não chega a ser uma cobertura totalmente alta. Mas, pra mim, é uma cobertura mais que ok, tá? Aqui desse lado, lá no nariz, ela tá ficando bem feia. Eu espero que não fique assim, depois que eu finalizar aqui a pele. Sobre a cor, eu achei que ia ficar escuro, confesso, quando eu vi as fotos dos swatches lá no Instagram da marca. Mas aqui, como vocês estão vendo, ó, a cor tá belíssima pra mim. Então, questão de cor, tá bem ok. E eu esqueci de falar da gama de cores, mas são 12 cores no total, tá? Então, é uma gama de cores aí ok. A cor que eu peguei, como eu falei pra vocês, é o tom mais claro. Então, se você for um pouquinho mais clarinha que eu, talvez essa base fique escura pra você, tá? Mas, pra mim, aqui ficou o tom ideal. Dei um tempinho aqui pra base secar, e aí eu fiz o teste do flash. Então, vai estar passando aqui pra vocês a foto que eu tirei com o flash. E aí, eu tô olhando aqui, e eu não achei que a base, ela estourou, tá? No flash, não. Achei que ficou a cor bem ok. E uma coisa que eu tô vendo, agora que a base tá sentando na pele, é que tá ficando um certo viço. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Ó, não sei se vocês vão estar conseguindo ver. Desse lado aqui, obviamente, tá um pouquinho mais com esse aspecto de viço, por causa do óleo que eu apliquei. Mas, aqui também, ó. Tão vendo? Bem louco, né? Porque, assim que eu apliquei, parecia que tava bem sequinho. E agora tá esse viço, assim, na pele, ó. Vamos ver, então, agora o teste de transferência. Daí, eu vou utilizar aqui o meu celular pra mostrar pra vocês. Então, eu vou encostar bem aqui, ó, o celular no meu rosto. Como se eu tivesse, realmente, ó, falando com alguém. E, ó, gente, vou abaixar aqui a luz. Deu uma transferida aqui, ó. Tão vendo? Ó. Claro que a pele não tá selada, mas achei a transferência bem ok. Porque, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas veio mais a transferência do viço da pele, do hidratante, do que a base de fato. Tão vendo, ó? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Achei uma transferência ok, tá? Ela é, sim, uma base que vai transferir se você não selar com pó. Mas, também, não achei absurdo. Vamos, agora, então, ao teste da água, que eu sei que é um teste que vocês gostam. Peguei, aqui, então, esse spray que eu utilizei aqui. Isso aqui é a única coisa de cabelo, mas aqui dentro tem água de torneira. Então, eu vou aproximar aqui. Vou aplicar aqui desse lado do meu rosto. Aplicar bastante. E vamos ver como que vai reagir. Vou abaixar aqui a luz pra vocês. Vou pegar aqui o papel higiênico. Olhando aqui, ó. Tá criando gotículas. Ela tá escorrendo aqui, ó. Mas, não tá vindo com cor, não. A água tá vindo transparente. Vamos ver, então. Se eu colocar o papel, vamos ver se ela vai sair do rosto. E, ó, gente. Deixa eu focar aqui. Ela saiu um pouquinho. Acho que vocês estão conseguindo ver. Espero que sim. Ela saiu um pouco aqui, sim, tá? Mas foi bem pouquinho, ó. Ela transferiu um pouquinho de nada aqui para o papel. E aqui no rosto, eu senti que ela saiu um pouquinho aqui no rosto, tá, ó. Bem de leve, mas saiu um pouquinho, sim. Então, eu diria que se entrar em contato com a água, contanto que você não passe a mão nem nada, deixe secar, ela não vai sair. Caso contrário, ela vai sair, sim. Ela não é uma base que, tipo assim, em contato com a água vai ficar derretendo, não. Mas, se você vier com alguma coisa para tirar, vai sair um pouquinho dela. Lembrando que a base não está selada, tá, gente? Então, eu vou aqui, ó, melhorar aqui esse acabamento e já volto. Bom, consertei aqui, ó, foi até fácil de consertar. Eu só vim com a esponjinha dando batidinhas e aí já ficou uniforme novamente. Então, agora eu vou fazer aquela make, assim, super, super simples com vocês. Vou pegar aqui o corretivo líquido da marca, da Miss Larry. Vou aplicar ele só um pouquinho aqui na região das olheiras, ó. Só para a gente ver como que a base vai se comportar com o corretivo. Porque isso é importante também. Então, eu vou aplicar um pouquinho aqui. E eu vou espalhar também com a esponjinha, dando batidinhas. De blush, eu vou utilizar esse daqui da Bruna Tavares, na cor Malibu. Vou aplicar esse blush nas maçãs do rosto, dando batidinhas. Levei o blush aqui, ó, até as têmporas do rosto. Porque hoje eu não vou utilizar contorno. Então, eu vou pegar mais um pouquinho do blush. E vou só aplicar um pouquinho aqui na testa, nas laterais. Só para não ficar com essa região sem nenhuma cor. De iluminador, eu vou utilizar esse daqui da Fashion Mimi. Esse daqui é na cor Joy. Vou pegar ele assim com o pincel e vou aplicar aqui, dando batidinhas. Daí, para selar a pele, eu vou utilizar pouco pó. Vou vir com esse pó aqui, ó, da City Girls, o pó translúcido. Daí, eu vou tirar aqui a marcação das linhas abaixo dos olhos. E aí, com o pincel pequeno, eu pego aqui o pó. E aí, ó, eu vou aplicando só nas regiões das linhas. Que é para o produto não ficar acumulando. E aqui também, ó, aplico pouco produto, com batidinhas. E aqui, ó, na região do bigode chinês, eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Vou aplicar bem em cima da linha, dando batidinhas. E aí, no restante do rosto, com o pincel maior, eu pego bem pouquinho e vou só dando aqui batidinhas por todo o rosto. Pronto, gente, finalizei aqui a make. Eu vou deixar aqui embaixo os produtinhos que eu utilizei aqui no olho e nos lábios. Vou aproximar aqui para vocês verem como que ficou a make finalizada. Ó, gente, dei aquele zoom de respeito para vocês verem como que a pele, ela ficou finalizada com todos os produtos por cima da base. Eu curti muito o acabamento dela aqui agora, com a pele recém finalizada, tá? Achei que ficou um acabamento bonito na pele. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, então, é 1h15 da tarde. E agora que eu vou viver a minha vida, vou passar o maior tempo possível com a base aqui no rosto. E volto aqui para mostrar o update de como que a base ficou, tá bom? Então, é isso, já volto. Voltei, gente, aqui depois de um bom tempo utilizando a base. Então, assim, eu transpirei, fiz as minhas coisas e tudo mais. E aí, ó, agora são 8h19 da noite. Então, acho que eu fiquei aí umas 7 horas quase, né, com essa base. Vou aproximar aqui para vocês verem como que ela ficou. Ó, então esse é o resultado da base. Eu abaixei aqui as luzes para vocês verem bem. Não reparem que aqui embaixo está tipo manchadinho do rímel aqui que eu usei abaixo nos cílios inferiores. Porque eu, sem querer, eu esqueci que eu estava de maquiagem e cocei o olho. Quem nunca, né? Então, acabou dando uma manchadinha. E aí, gente, o que eu posso perceber? Ela está digna, né? Se eu fosse utilizar ela para alguma coisa e tudo mais a mais, assim, de sair à noite, eu daria só alguns pequenos retoques nela. Mas ela está bem, bem digna. Ela deu aqui, ó, uma enfeiada, vamos falar assim. Ela ficou bem feia aqui na região do buço. Ó, que foi aonde eu suei mais. Aqui no nariz, ela saiu, mas também eu fiquei coçando o nariz. Então, não posso botar a culpa toda na base. Eu tenho mania de coçar muito o nariz e aí não adianta, ó. Acaba saindo mesmo. Mas, no geral, na linha de expressão, eu achei que ela não ficou aquela coisa super marcada. Tem bases que isso aqui fica pavoroso, gente. Ela deu ali uma leve acentuada, que é normal. Maquiagem nenhuma vai sumir com linha de expressão. Então, aqui abaixo dos olhos e aqui na região do bigode chinês, tá? Aqui na testa, nem achei que ela acentuou, não. Eu tenho umas linhas aqui de leve, mas ela não acentuou. Então, assim, gente, como eu transpirei e tudo mais, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, ela saiu um pouquinho, tá? Mas, no geral, eu achei que ela ficou uma base digna, tá? Achei bem ok a duração dela. Eu suei, transpirei bastante aqui no Rio hoje, fez bastante calor. Só agora, à noite, que deu uma refrescadinha. Então, eu gostei bastante da duração dessa base aqui na minha pele. Então, vamos lá aos pontos que eu quero ressaltar aqui com vocês. Ela fala aqui que ela tem alta cobertura. Eu não achei. Eu achei que ela tem uma cobertura média. Com a construção de camadas, você até consegue uma cobertura alta. Mas aí, eu acho que o acabamento não fica tão legal, sabe? Esse efeito natural que ela promete, eu realmente senti na pele se você fizer uma camada fina. Se você ficar construindo camada, ela fica com o acabamento mais grosseiro na pele. Isso se deve ao fato dela ter esse acabamento mais mate, tá? Não é aquele mate super, super seco, tá? Não é. Mas também, eu não senti aquela base hidratante, como ela fala no site lá, que ela tem essa coisa mais hidratante. Então, eu diria que ela fica aí num semi-mate. Vamos dizer assim? Um semi-mate, acho que seria a melhor definição pra essa base. Se você não quiser que ela transfira, é indispensável que você sele com o pó, tá bom? Porque senão, ela vai transferir. Pro meu tipo de pele, que é uma pele seca, pra eu usar essa base, eu tenho que realmente estar com a pele bem hidratada. Porque senão, eu sinto que ela dá uma pesada, ela marca demais a textura da pele. Então, assim, esse efeito não é só com ela, tá? Que eu sinto toda a base, com essa pegada um pouquinho mais pro seco. Como a minha pele já é seca, eu sinto que eu tenho que dar uma caprichada na hidratação pra base ficar bonita. Então, com essa base aqui da Miss Larry, não foi exceção. Então, pra quem que eu indicaria essa base? Se você tem a pele de normal a mista, acho que peles oleosas, pra você usar essa base, a oleosidade não vira, assim, com força total. Você tem que utilizar um bom primer e um bom hidratante em gel, no caso, que é o mais indicado pra peles oleosas, pra você ter aí um bom resultado. Se você tem a pele seca, como eu, hidratando a pele direitinho, acho que a base vai te dar um bom resultado. Peles maduras, se você fizer uma camada fina, eu acredito que você vai gostar da base, tá? Porque, como eu falei, ela não marcou demais as minhas linhas de expressão. Eu achei que ela deu aquela acumulada, como eu falei, que toda base vai dar, porque maquiagem nenhuma vai esconder as linhas de expressão, como muita gente acha. Não existe isso. Então, se você tem ali uma depressão na sua pele, que é a linha de expressão, ela vai entrar ali. Então, por isso, tem que selar com pó direitinho, pra não ficar marcando demais na sua pele. Então, nesse sentido, acho que quem tiver a pele madura e fizer uma camada mais fininha, vai se dar super bem com essa base. No mais, eu gostei da base, gostei da textura dela. É uma textura fácil de você aplicar na pele, fácil de você esfumar. Eu só queria que ela fosse, assim, um tiquinho mais resistente à água e ao suor, tá? Eu achei que, no caso do suor e da água, se você não aplicar nada, se você não vier com um lencinho, qualquer coisa pra secar, vai ficar ali a base, sabe? Mas se você vier com qualquer coisa, se você passar a mão assim, ela sai. Então, ela não é uma base super resistente nesse quesito. Mas, no geral, eu gostei muito da base, gostei do acabamento. Vou utilizar mais vezes. E vou trazer também o update dessa base no calorzão aqui do Rio, pra mostrar. Mas eu acredito que, como no dia de hoje, que não fez um calorão, ela já não ficou aqui na região do Buço, onde eu suei bastante, ela já não ficou lá, essas coisas, já deu uma leve saída, Acredito que no calorzão daqui do Rio, ela não vai aguentar, não. Só lembrando a vocês que esses pontos de iluminação que vocês estão vendo na pele, não é pele oleosa, tá, gente? Não é óleo, é só o iluminador que eu apliquei bastante, porque eu gosto. Se você não gosta desse efeito, é só você aplicar pouco iluminador, mas não são pontos de oleosidade no rosto, e sim pontos de iluminador mesmo, que eu aplico bastante, porque eu gosto. Então, no mais, é isso que eu senti aqui com essa base. Eu gostei dela. Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10, acho que eu daria uma nota 8 pra ela, sabe? Se ela tivesse uma resistência um pouco maior ao suor, aí já seria nota 10 pra mim. Mas na minha experiência, eu vi que ela realmente não resiste tão bem assim ao suor, sabe? Você tem que deixar a pele ali paradinha, não pode passar a mão, é lencinho, toalhinha, nada, senão ela vai sair, vai sair da pele ali em contato com a superfície que você for colocar. Ah, outra coisa também que eu senti é que quando eu transpiro demais, ela dá uma leve esbranquiçadinha, sabe? Mas assim, se você deixar secar, volta a cor natural, mas eu também senti isso com essa base. Então foi isso, gente. Se você tá procurando uma base que ela realmente é uma base leve, textura leve, vai dar um acabamento aí semi-mate, mas um pouquinho, um pezinho no mate do que pro hidratante. E uma cobertura média, nessa textura mesmo de Balmy, eu acho que você vai gostar dessa base. Acho que deve ser uma base boa pra utilizar também em dias mais frios, pra quem tem a pele que não curte aquela pele super viçosa, aquelas bases muito hidratantes, essa daqui acho que vai ser a pedida. Me conta aqui nos comentários se você já testou essa base, o que você achou dela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like pra mim que isso me ajuda bastante. E vai me seguir lá no Instagram, arroba Camila de Mãe, que eu tô sempre por lá. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!